O fórum foi uma realização do governo do estado e reuniu autoridades locais e estadual e representantes da cultura, esporte e turismo da região. No encontro, foi discutido um plano estadual para os três setores para os próximos dez anos. A iniciativa teve respaldo da Fundação Cultural de Blumenau, pois foi uma oportunidade de se ter uma visão clara dos objetivos para a cultura na região. O Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau está, no momento, neste mesmo período, fazendo o seu plano municipal. Então é importante saber quais são as diretrizes e como é que está sendo vista a cultura para todo o estado para a gente poder trabalhar em conjunto para que tantas políticas culturais da cidade estejam de acordo com as políticas do estado. Os fóruns são um momento onde os três, a iniciativa privada, o poder público e o terceiro sedor, se reúnem para validar aquilo que já foi trabalhado por eles. Eu preciso disso para mim poder fazer a revisão da lei e automaticamente constituir e construir os planos de cultura e de esporte. Uma das ações realizadas foi a composição de comissões regionais para identificar representantes dos setores de cultura, esporte e turismo. No setor da cultura, o plano é um complemento para as atividades desenvolvidas em Blumenau. Ele vem somar justamente com o nosso plano municipal de cultura que também já estamos elaborando para 10 anos. E como este projeto, esse plano municipal, ele já vem casado, vamos dizer assim, com o sistema municipal, estadual e federal, ele só vem a acrescentar, agregar mais valor ainda à cultura da cidade. A partir das ações e planos apresentados no fórum, as comissões deverão contribuir na mobilização, organização e divulgação das ações desenvolvidas na região. As diretrizes traçadas pelas conferências estaduais, junto com as ações que essa região, junto com os PDRs das STRs que fazem parte, é que vão nos nortear as estratégias de desenvolvimento para a construção desse plano. Além disso, os grupos também puderam discutir diretrizes, ações e as prioridades de cada setor. O plano é um processo participativo, é democrático e para a gente poder avançar nessa revisão de legislação, nós só podemos fazer depois que nós tivermos esse tipo de consulta com o público envolvido.